Cerca de 180 mil bolsistas de pós-graduação e dos programas de formação de professores da educação básica terão os pagamentos antecipados. Todos os depósitos serão feitos até sexta-feira, 29 de dezembro. O prazo normal é o quinto dia útil de cada mês. Desde o início do ano, a CAPES tem adotado várias medidas para melhorar as condições dos bolsistas. Os valores das bolsas foram reajustados depois de 10 anos e o número de benefícios foi ampliado.